E um homem ainda não identificado acabou morrendo após ser atropelado na avenida Rio Arinos, na altura aqui do parque de exposições do Geraldão. Ele andava pela via, segundo informações do boletim de ocorrência. O motorista que vinha em uma montana branca acabou, por conta da visibilidade, não vendo que o homem caminhava pela avenida. E o acidente acabou sendo inevitável. O homem acabou sendo socorrido pelo SAMU, mas morreu momentos após dar entrada na unidade de saúde. No chão ainda estão as marcas de freios misturados com um pouco de sangue. Aqui uma poça de sangue já seco devido ao calor. E foi bem aqui que aconteceu o acidente. As causas dessa fatalidade serão apuradas pela polícia civil. Uma outra denúncia que envolve este caso aqui do atropelamento e da morte deste homem, que ainda não foi identificado, pois não portava documentos pessoais. Aquele poste de energia fica a uma certa distância deste próximo poste. Vamos mostrar aqui. Que é visível que fica a uma certa distância, certo? Daqui, deste poste aqui até o próximo poste, é uma distância muito maior. Sendo que o local, vamos mostrar onde houve o atropelamento, acaba ficando comprometido à visibilidade. Apesar do modo como foi o acidente, o motorista prestou todo o socorro e aguardou a chegada do SAMU.